Estamos iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, do sociólogo Luiz Flávio Sabori e da economista Rita Mundim. Você ouvinte da Tiaia também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo 9996 7074, 9996 7074. Você manda a sua opinião em mensagem de texto, não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade onde você está falando. O presidente Jair Bolsonaro quer desobrigar vacinados e quem já se infectou com o coronavírus, de usar máscara. O que o sociólogo Luiz Flávio Sabori diz sobre essa declaração do presidente, o reflexo disso na sociedade e para as autoridades, especialistas de saúde, Sabori. Bom dia. Bom dia, Stáquio. Bom dia, Júnior Moreira, Rita, Eduardo e ouvintes da Itatiaia. Bom, eu não esperava que na sexta-feira a gente pudesse comentar tamanha insensatez. Quando eu ouvi essa declaração ontem do presidente, me falaram, não acreditei que fosse verdade. Fiz questão, depois de assistir o vídeo do pronunciamento dele ontem em Brasília, me confirmei. Realmente, ele falou isso, é verdade, não é um pesadelo. O presidente da República ontem, em meio a uma crise grave da pandemia ainda no Brasil, com os riscos de aumento da contaminação, defende uma medida absurda como essa. Uma medida desprovida de qualquer fundamento da realidade, qualquer fundamento científico, num momento em que os riscos de aumento da contaminação são muito reais. A insensatez do presidente é difícil qualificá-la. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as palavras, senão a gente pode ser indiciado na Lei de Segurança Nacional. Os riscos hoje em dia são muito grandes, dependendo do que você fala do presidente da República. Mas o presidente Bolsonaro, ao adotar essa postura, reforça seu descompromisso com a vida. Ele reforça a sua postura de negação da gravidade da situação, da pandemia e do vírus. Ele continua numa cruzada absurda em prol da morte, e não em prol da vida. Não tem outra maneira de qualificar o que ele disse ontem, diante dos riscos concretos. Porque não usar a máscara nesse momento, com 11% da população nas duas doses da vacina, são apenas 11% dos brasileiros com as duas doses da vacina. Numa situação como essa, dizem os especialistas, que não usar máscara, você vai provocar uma disseminação indiscriminada do vírus, aumentando internações, UTIs e mortes. Então, a defesa que o Bolsonaro ontem fez, não foi uma defesa da vida, foi uma defesa da morte. E para você, Rita Mundim, a sua avaliação da declaração do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu acho que o presidente Bolsonaro ontem, ele falou o que ele faz. Então, assim, não me causou surpresa dele ter verbalizado aquilo que ele tem praticado. Infelizmente, não é o momento dele ter essa prática ou disseminar essa prática. Desde o início do governo Bolsonaro, ele tem insistido em ser porta-voz dele mesmo. E, às vezes, ele esquece que, ao ser porta-voz dele mesmo, ele não está representando até o que pensa a maioria do seu governo. Diga-se, leia-se, o próprio ministro da Saúde nesse momento. Então, ele não consegue dissociar, às vezes, a pessoa, o ex-capitão Jair Bolsonaro do presidente da República. Então, quando ele representa o seu próprio pensamento, muitas vezes ele vai contra o pensamento da nação da qual ele é presidente. Então, repito, ele fez, ou ele falou o que ele pratica. Então, ele foi coerente com o ex-capitão Jair Bolsonaro. Mas, nesse momento da pandemia, ele não foi porta-voz de uma nação. Eduardo, o ministro da Saúde, Marcelo Peró, ele afirmou que vai mesmo encomendar um estudo para definir quanto poderá dispensar o uso da máscara, mas que uma decisão só viria em uma etapa mais avançada da imunização. Bom dia para você. Bom dia e boa sexta para todo mundo. Eustáquio, considerando Sapore, cuja fala me representou, e considerando Belchior, amar e mudar as coisas me interessa mais, vou esperar o segundo tempo. E para o primeiro ainda, Júlio Moreira, a avaliação sua sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro, que tipo de repercussões pode ter daqui para frente? Eustáquio, eu queria tentar ajudar o ouvinte que segue o presidente cegamente. Tem muitos ouvintes que o presidente falou uma coisa e eles acabam seguindo. Eu queria ajudar essa pessoa a raciocinar. Vou ser um pouquinho ousado aqui e tentar ajudar a pessoa a raciocinar. Olha, a dinâmica do vírus é muito complicada. Nós sabemos poucas coisas. Duas coisas de forma bem certeira. Primeiro, que o vírus passa de pessoa para pessoa. Eu acho que isso é pacificado, ninguém nega isso. E que o contágio acontece por meio das gotículas, que saem do nariz e da boca. Eu acho que também isso é pacificado com todo mundo, né? Dependente de lado ideológico, independentemente de outras coisas. Então a gente tem algumas certezas a partir disso, que a aglomeração vai dar ruim, se acontecer, porque as pessoas vão ficar muito próximas e o vírus vai passar de uma para a outra. E que a máscara, nesses momentos de aglomeração, ou que você vai ter contato com outra pessoa, a máscara não permite que as gotículas, onde estão os vírus, cheguem em outra pessoa. Inclusive em quem é vacinado. Por quê? Porque a pessoa ainda pode pegar a doença, ter uma doença ali um pouco mais leve, mas transmitir. Também outra certeza que a ciência já tem, né? Mesmo quem já pegou a doença. Por quê? Pode pegar outra vez, ser reinfectado e passar para outras pessoas. Então eu queria convidar o ouvinte a raciocinar sobre a fala do presidente. Não leve ao pé da letra, não leve para o meio de política. Isso são certezas que a nossa ciência tem. Então, continue usando máscara e continue, quando puder, não se aglomerando. Porque essas duas coisas vão ajudar a você não pegar essa doença e não passar para outras pessoas. Eduardo Costa, e com restrição, a justiça autoriza a volta às aulas presenciais em escolas estaduais de Minas. Gustavo, isso é que é notícia. Alegra meu dia. Lê a outra notícia que o nosso editor, Leonardo Leal, acabou de pôr aí. Ele disse o seguinte, Eduardo Costa e ouvintes da conversa de redação. Para encerrar com uma boa notícia, a conversa de redação, a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizando a vacinação de adolescentes acima de 12 anos para a vacina da Pfizer. É isso que me importa. Esse blá-blá-blá do Brasil. Porque o Brasil é assim, até ontem a polêmica era a Copa América. A perda de tempo. O rei-rei-rei, desnecessário. Aí decidiu que vai ter a Copa, a gente conversa com a máscara. Eu estou interessado, é que vão vacinar a pensão a partir dos 12 anos. Vai demorar um pouco, né, gente? Mas vai chegar lá. Agora, em relação à volta às aulas, eu estava considerando a relação pandemia e escola no mundo inteiro, considerando a defasagem brutal do ensino público e privado que está aumentando na pandemia, considerando a necessidade urgente da educação prevalecer nesse país, se ele quiser ter condições de competir nesse mundo dito globalizado. Passou da hora. Que venham as aulas nas escolas públicas do Estado com os protocolos, com os cuidados, com as regiões que assim o permitirem, que retomemos as aulas nas cidades. Vamos. Passou da hora, está? Animado, Júnior, com essa decisão? Ou foi precipitada? Qual é a sua avaliação? Não, estou animado. Inclusive, tenho falado isso aqui tanto da Secretaria Municipal de Educação aqui em Belo Horizonte, que eu acho que está um pouco devagar na volta das aulas, o mesmo eu digo da Secretaria Estadual, acho que está um pouco devagar, apesar de a gente saber que esse negócio foi travado um pouco também pela justiça, né? Os sindicatos, os professores, foi a justiça para tentar barrar essa volta às aulas. Gente, me desculpe os professores, me desculpe os sindicatos, mas até quando, então, a gente vai ficar sem a aula? A gente tem que começar a voltar à vida normal. Lógico que, se agravar a pandemia novamente, para. Ninguém está falando para ter aulas se a pandemia agravar demais, não. Mas precisa ir voltando, né? Essas janelas que o vírus nos possibilita, e tomara que essa janela que se abriu agora seja a última, que a gente não tenha de fechar novamente, a gente precisa usar essas janelas para ir tentando voltar ao normal à vida, testando formatos, testando como que seria, como que não seria, o que dá certo ou o que não dá certo na prática, né? Eu espero que, lógico, a Secretaria de Estado tenha realmente preparado as escolas para voltar, né? Isso, eu tenho essa expectativa, porque tem um ano e meio parado, teve tempo demais para fazer o trabalho deles, e quero crer também que os professores tenham um bom senso de poder voltar às salas de aula, trabalhar nessas janelas que nos possibilitam ter essas aulas. E outra coisa, ninguém está mandando a aula voltar em Minas Gerais inteira, não. As aulas vão voltar em determinados lugares, determinadas regiões que pode-se ter a aula. Se tiver ruim de novo, se entrar na onda vermelha, na onda roxa, para de novo. Mas, repito, nós precisamos começar a aproveitar essas janelas para que as coisas sejam testadas na prática com todo o cuidado, com todo o carinho que os nossos alunos e professores merecem. Rita Mundi, no caso da volta às aulas, é aquela expressão devagar e sempre? É isso aí, eu ia falar que eu não considero essa etapa uma janela, não. Eu acho que as coisas vêm sendo estudadas, as coisas... É um caminho que vem sendo percorrido e tudo ao seu tempo. Eu acho que tanto o governo de Minas, quanto os prefeitos, inclusive aqui em Belo Horizonte, que eu acho que houve até um certo exagero, assim como houve no lockdown, as coisas estão sendo feitas no seu tempo. Os professores estão vacinados, a Anvisa agora já liberou vacina para maior de 12 anos. A gente não pode passar o carro na frente dos bois, como é o caso desse episódio da máscara do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos chegar aonde o Reino Unido chegou, os Estados Unidos chegaram, mas quando nós tivermos um percentual de vacinados, de imunizados, compatível com o não uso da máscara. Mas a volta às aulas, no meu ver, sou mais otimista, não é uma janela. É um processo de devagar e sempre rumo à normalidade. E o seu posicionamento, Luiz Slaro Sapor? Bom, as condições já estão sendo dadas para que se volte aos poucos o ensino presencial, principalmente para o público infantil, que já está acontecendo em algumas cidades de Minas Gerais, aqui na capital, as primeiras séries do ensino fundamental. Então, à medida que a vacinação vai avançando gradualmente, então será possível, sim, retomar dentro dos protocolos da área médica e voltar também o ensino presencial. Então, tudo dentro de um planejamento bem feito, cauteloso, sem, como você bem o disse, Osatio, devagar e sempre. Horrível, Luiz. Eu sou, Eduardo. É fundamental lembrar, por ouvinte, Tatiáia, a bola está conosco. Eu concordo plenamente com a Rita. A escola, agora é para sempre, mas os pais que estiverem seguros não devem mandar e os que mandaram devem confiar. E todo mundo vai fazer a sua parte. Eu não poderia esquecer de falar que o bar volta até 10 da noite hoje. Olha que berço! E que amanhã, para celebrar o dia dos namorados, até uma da madrugada. Agora, para continuar, que cada um que for ao bar ajude o dono do bar e se comporte, não é não, senhor Estado? Isso mesmo. O próprio presidente da Brasel Minas, Matheus Daniel, disse, olha, se você está chegando num bar e ele está cheio, vá em outro bar. Não provoque, não contribua para aglomerações. Ele disse isso aqui na Itacháia, repetindo a decisão da Prefeitura essa semana de ampliar o funcionamento dos estabelecimentos. Ô Rita Mundin, a Vale terá de pagar um milhão de reais para cada trabalhador morto na trajeta de Brumadinho. E barragem em Mariana corre o risco de se romper, mas o minerador nega. É impressionante, né? O negacionismo da Vale. Então, são desastres, quase crimes que estão acontecendo e aconteceram, a gente espera que eles não se repitam. e na hora de negociar com o preço do minério de ferro acima de 200 dólares a tonelada, a empresa que foi omissa porque sabia dos riscos que os seus próprios funcionários corriam, ela agora tem que botar uma carapuça. A nota que ela divulgou ontem em relação à indenização foi mais branda, foi mais leve. Em relação à barragem, ela negou, mas contra fatos não há argumentos. a gente tenha que monitorar mesmo, fiscalizar para que outros acidentes do porte de Brumadinho e Mariana não se repitam nunca mais, nem em Minas, nem em lugar nenhum do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que pegar duro mesmo para a Vale. É necessário pegar duro para a Vale. Orai e vigiai e cobrai. Senhora Moreira, você ainda tem uma tragédia com barragem como aconteceu em Mariana e Brumadinho? Ainda há risco depois de tantas mortes, depois de tanta omissão, depois de tanto crime? Eu não posso acreditar nisso, Se uma terceira barragem da Vale estourar aqui em Minas Gerais, é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo para a empresa Vale, do tamanho que ela é, e a Rita acabou de falar o preço do minério de ferro está no exterior, então tem dinheiro demais para resolver o problema e seria uma vergonha para os nossos governantes, mais uma vez, para os nossos deputados, para o governador, para a equipe da Secretaria de Primeiro Ambiente, para todo mundo que é envolvido nessa história toda. Não é possível que a gente vai passar uma terceira tragédia aqui em Minas Gerais, por isso eu tendo a acreditar no que a Vale disse, que não tem risco desse cumprimento lá em Mariana. Imagine só, 2014, 2015, não me falha a memória, lá em Mariana, 2019, aqui em Brumadinho, a gente pensa em 2021, 2022, uma nova barragem história da Ana Mariana, não quero nem pensar nisso, é filme de terror, agora, sobre a indenização, eu saco, é muito pouquinho, né, para a Vale, não faz diferença nenhuma, e talvez, é lógico que não vai fazer nenhum ente querido voltar, mas faça uma diferença para uma retomada da vida dessas pessoas que perderam entes queridos em Brumadinho. E para você, Eduardo, indenização, 1 milhão por trabalhador morto na tragédia de Brumadinho e a barragem de Mariana correndo risco, mas a mineradora negando? Isso tudo é muito complicado, sabe, São tantos processos de indenização, eu fico doido com esse trem, a única coisa que eu sei é que a empresa tem que ser responsabilizada cível e criminalmente, e a notícia boa da semana, porque hoje eu estou só para a notícia boa, a notícia boa da semana é que a Fundação Renova, depois que houve a suspensão sobre o juiz do caso e tal, voltou a indenizar, senhor Espec, aquelas pessoas que são vítimas, mas que não tem como provar suas perdas materiais, essa indenização, caso de Mariana está de todo vapor, vamos reconstruindo a vida nas mídias gerais? Vamos, e para você, Saporia, essa indenização, fora as outras ações contra a Vale e a barragem de Mariana, uma mineradora negando que há risco. Acabei, acabei, espero que seja verdade, mas as medidas têm que ser adotadas, preventivas, para que outras tragédias não voltem a acontecer. É o mínimo que se espera de uma empresa séria e que tem compromisso com a segurança dos seus funcionários quanto da sociedade onde ela atua. Em relação às indenizações, dentro do previsto, a Vale vai ter que assumir a responsabilidade cível, como disse o Eduardo, e estamos aguardando a parte criminal, que já está em trâmite, a Polícia Civil fez uma investigação muito séria, muito competente em torno do caso de Brumadinho, o processo está tramitando na justiça, é um processo efetivamente longo, envolve muitas questões, muitos advogados, muito bem remunerados nesse sentido, mas aguardando também que criminalmente os responsáveis sejam devidamente punidos de acordo com a lei. Vamos embora. Final da conversa de redação, final do Jornal da Itatiai, a primeira edição desta sexta-feira. Ótimo dia a todos!